Aê! Aê DJ Nog! Tem gracinha porra! Tem gracinha porra! DJ GH7 DJ GH7 DJ GH7 Solta a cotaria porra! Solta a cotaria porra! Esse aqui tem o panzeiro e que tá dominando tudo A lua cheia ilumina a favela A lua cheia ilumina a favela Eu vou botar ela pra mamar Vou gozar na boca dela Eu vou botar ela pra mamar Vou gozar na boca dela Eu vou botar ela pra mamar Caralho! A lua cheia ilumina a favela Eu vou botar ela pra mamar Vou gozar na boca dela Eu vou botar ela pra mamar Vou botar ela pra mamar Cadê o meu botão da mamãe? Cadê o meu botão da mamãe? Cadê o meu botão da mamãe? Cadê? Aê DJ Nog! Tem gracinha, porra! Tem gracinha, porra! DJ GH7, DJ GH7, DJ GH7 Solta a potaria, porra! Solta a potaria, porra! Solta a potaria, porra! Esse aqui tem o panzeio ali que tá dominando tudo A lua cheia ilumina a favela A lua cheia ilumina a fiela Eu vou botar ela pra mamãe Vou gozar na boca dela Eu vou botar ela pra mamãe Vou gozar na boca dela Eu vou botar ela pra mamãe Caralho! A lua cheia ilumina a fiela Eu vou botar ela pra mamãe Vou gozar na boca dela Cadê? Eu vou botar ela pra mamãe Cadê? Eu vou botar ela pra mamãe Cadê? Cadê? Amém.